Olá pra você que acompanha o NH Notícias, a gente na tarde desta quinta-feira acompanhando o baile da terceira idade aqui em Manuel Ribas, lembrando que todo mês aí tem um baile especial pro pessoal da terceira idade no município de Manuel Ribas, promovido pela Secretaria de Cultura e também pela Secretaria de Assistência Social, aí sempre preocupados com os idosos de Manuel Ribas uma assistência especial aí pra todo mundo em todo mês, aqui pra vocês de Manuel Ribas aqui o jornalista no Cassete acompanhando direto do Centro de Convivência de Manuel Ribas desse grande bailão, aqui o Jornalista no Cassete pro NH Notícias, onde o nosso compromisso é a informação . . Música